A oportunidade que você esperava para construir a casa da praia, dos seus sonhos, está muito mais próxima do que você imaginava. E pode ser o maior presente de Natal que você vai dar para a sua família, não é isso, Daniel? Isso mesmo. O Cibratel 2, sucesso de vendas, o pessoal tem ligado bastante. Você adquire o seu lote a partir de 210 metros quadrados. Como é que está a infraestrutura no local? Nós já temos rede de energia elétrica, guia, sarjeta, calçamento nas ruas. Os lotes não precisam de aterro, está prontinho para receber construção. Ah, que bom, não precisa de aterro, não tem dor de cabeça, já está prontinho se você quiser construir. Inclusive eles indicam o pessoal que faz as casas, como vocês imaginam, não é? Temos engenheiro que faz o projeto, temos a pessoa que constrói a sua casa sem burocracia nenhuma, sem dor de cabeça. Então é só ligar para o pessoal da Azaforte que eles vão te dar todas as dicas. E se quiser também é só solicitar um representante, ele vai no local, leva panfleto, fita de vídeo, você conhece um pouquinho mais da infraestrutura do Cibratel 2, que já é sucesso de vendas. E também faça o acesso, sistema mancheta e imigrantes, Daniel. Pista dupla até o local, você nem suja o pneu do seu carro. Que bom, hein? Mais uma vantagem para você adquirir o seu lote. Agora, gente, uma pequena entrada que eles ainda facilitam para você e prestações para você adquirir o seu lote agora, hein? A partir de R$ 239,00 mensais. E prontinho para construir. Se quiser construir agora, é só adquirir e pronto. Pode começar. A segunda contrata já pode construir. Ótimo. E tem outra coisa, não tem ninguém que possa lhe oferecer a mercadoria com esse padrão, com as condições que nós oferecemos. Venha conferir. Sem compromisso, nós lhe mandamos um representante até o local com uma fita de vidro, com panfleto, para você conhecer um pouquinho mais do nosso empreendimento. Bom, o pessoal está vendo as imagens também, é interessante isso, né? Porque dá para verificar bem onde é que fica o lote e fica pertinho da praia também, viu, gente? Certo? Próxima praia dos sonhos, praia do Cibratel, próxima comércio local, tem toda a infraestrutura necessária. Então aproveite, o seu sonho pode ser realizado e o sonho da sua família também no Cibratel 2. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h até 16h, Rua Doutor Zucchi, em 395 Santana, telefone 6959-5400. Vendas, asaforte, empreendimentos, ligue e solicite o representante que ele vai até a sua casa. Mas é para aproveitar um presentão de Natal, hein? Presente de Natal, venha correndo, não perca. Cibratel 2. Música Música E aí